Olá pessoal, a Prefeitura já homologou a classificação final do concurso público. Mais de 11.500 candidatos concorrerão a uma das mais de 200 vagas ofertadas. E na segunda-feira será publicada a nomeação e convocação para os profissionais das áreas da educação, saúde e assistência social. Agora vamos falar de obras. No Itinga, a Praça Multiuso, localizada na rua Rio Tocantins, será revitalizada. O projeto prevê a pintura da quadra, colocação de alambrado e traves. O local ganhará também novo parquinho, estacionamento e calçada. E para finalizar, deixo aqui o meu convite para que você prestigie a festa do Senhor Bom Jesus de Anaquari. A programação religiosa encerra na segunda-feira com a tradicional procissão pelas ruas do centro. O evento conta ainda com opções gastronômica e entretenimento para a família. Bom final de semana e aproveite.